A ideia da gente, queridos, é ajudar vocês a lerem as Institutas e a raciocinarem em cima do livro. Então eu vou mostrar para vocês essas fotinhos, catadas no Google, tá bem? E vou também mostrar as páginas das primeiras edições, das últimas edições, da edição de 1559, 1559, e posteriormente a edição, as edições francesas que tem ali, tá bom? Nós temos uma hora em que trabalha, o que eu estou falando com vocês agora é a nossa recepção, estamos nos encontrando, quebrando um pouquinho o gelo, a tensão, o pedido, trazer vocês para estudarem as Institutas, porque não é comum que a gente fale para estudar essa obra tão significativa no ambiente reformado. Em geral, existe algum temor pelo estudo das Institutas. Alguns por colocarem as Institutas num pedestal de santidade, deixando esse livro aqui, se eu for ler eu não vou entender, ele é bom demais, ele é difícil demais, e outros por desprezarem, que é isso, estão santificando esse livro, que bobagem, então entre os extremos acabam notificando com nada. Nada disso é bom. É um livro, não é um livro canônico, mas é importante para o momento da reforma, para a formação do pensamento, que creio que todos nós abraçamos aqui, o pensamento reformado. ou até as nove e dez, talvez até menos, o que a gente vai fazer é isso, dizer para vocês, bem-vindos, sintam-se à vontade. Nós vamos ter alguns momentos de intervalo, número quatro, aqui um dos seis. No intervalo, vocês vão poder fazer as coisas com mais tranquilidade, embora só for dez minutos. Mas fora do intervalo, vocês também podem ir lá para a mesa, pegar um biscoitinho, tomar um chazinho, um café, não aguento mais, preciso levantar, levanta, vai para o fundo. Está tudo no fundo, para você poder fazer isso, com a maior descrição possível. E como liberdade, está bem? Como liberdade. A gente vai ter um momento emocional, vou apresentar Calvino, brevemente, e as institutas. que livro é esse que traz esse livro? Vamos conversar um pouquinho com algumas imagens. Depois, nós vamos dar tarde, passando o primeiro intervalo, a carta ao rei Francisco. Se você tiver oportunidade de ler isso antes, vai facilitar a sua compreensão. A carta vai nos ajudar a entender um modo de Calvino escrever. escrever, está bom? Escrever, particularmente, as institutas. Nós vamos não ser mais juntos, oportunamente. Um segundo intervalo, e eu vou fazer uma proposta para vocês, trabalharem o que já leram, mas também trabalharem a partir do que vocês terão aprendido hoje, de um modo de Calvino escrever as institutas. Então, vocês vão enfrentar a obra de maneira diferente do que fazer uma simples leitura sem orientação. Porque eu estou usando os meus aparelhinhos ali, tanto o telefone celular para gravar a voz, quanto o outro telefone celular para gravar vídeo. Estou sem relógio, mas de vez em quando eu vou precisar perguntar para vocês que era ação. Se vocês perceberem que eu estou operando já o horário de intervalo, etc., vocês podem me apontar ao mesmo dano. Está bem? Vamos estudar a nossa devotional depois de sua Bíblia. Porque eu morar na sua Bíblia no livro de profetas sacriais. Bíblia no finalzinho do Antigo Testamento. Finalzinho mesmo, para ser abençoado no novo volto com uma meia-tumbre de páginas e está exacadindo. No capítulo 4 de Zacarias, vou ler 10 versos. Tornou o anjo, falava comigo e me despertou como um homem que é despertado no seu sonho. Me perguntou, que vez? Respondi, óleo e eis um candelar com tudo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete candeladas e sete tubos ou para cada uma das lâmpadas que estão em cima de um telado. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do barco de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo e falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu o anjo e falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Proceguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor a Jorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito diz o senhor do exército. Quem aditua o grande monte diante de Jorobabel será-se uma campina, porque ele colocará a pedra de animais em meio a água, a nações. Haja graça e graça para ele. Nova noite me veio a palavra do senhor, dizendo, as mãos de Jorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o senhor dos exércitos é quem me enviou a voz do outro. Pois quem despreza o dia dos humildes começos em se alegarsear vendo o crumo na mão de Jorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do senhor que percorrem toda a terra. Só tem aqui a leitura desta manhã. Um estudo reformado do texto introduziria autor, época para quem escreveu este estudo. Ok? Língua, termos próprios da língua. Este é um estudo reformado do texto. Neste estudo, nós temos a base de qualquer estudo devocional. Calvino estava estudando o livro do profeta Zacarias e no correr do seu estudo do profeta fazia, tinha momentos fazia devocionais com o que eles com quem estudaram. Então ele deve ter dito às pessoas com quem estudar. Zacarias foi profeta do tempo do retorno pesivo. Zacarias escrevia às pessoas quando elas estavam reorganizando a cidade, reorganizando o muro, colocando de volta as coisas dos seus devidos lugares. O culto com sua doutrina, o culto com o seu edifício, o templo, a cidade, uma organização social que ela proporciona, o enfrentamento dos inimigos, localizaria as pessoas ao redor do texto. diria que o profeta Zacarias teve algumas visões, enumeraria as visões e faria isso com o estudo detalhado do livro. Finalmente, ele chegaria no texto e do texto naquilo que lhe interessaria para aquele momento devocional. Tudo isso, então, precisaria seguir uma linha e do contexto amplo do texto até um ponto festado de interesse devocional. Não podemos pegar um texto e fazer devocional dele e fazer como ele diga o que nós queremos. Temos que dizer a partir de ele mesmo. Este princípio histórico, literário, é um princípio proposto por alguém, praticado por alguém, para os estudos para descer. Nesta introdução que eu fiz para o texto, eu já tentei dizer algo do profeta Zacarias para vocês de como é que se estudaria o livro. A gente precisa ter me acompanhado no que acabei de fazer. Então, eu vou procurar devocional. Eu vou fazer devocional com calvino. Nós temos publicado pela cultura cristã esse livretinho de devocionais e orações com calvino. Eu vou pegar exatamente o texto que ele escreveu. Vou lermá-lo usadamente, de modo que a nossa devocional vai ser conduzida para o calvino e depois nós vamos orar para o calvino. Vamos fazer isso? Atente então para a leitura. O dia dos humildes comestos. Ao construir seu tempo espiritual e para manifestar de modo mais contundente seu poder, Deus começa com pequenas coisas. não se tem nada grandioso, capaz de atrair os olhos e os pensamentos dos homens, mas tudo é quase desprezível. Deus, sem dúvida, poderia demonstrar o seu poder imediatamente e então despertar a atenção de todos os homens, enchendo-nos de assombro. Mas seu propósito ao operar maravilhas é o de aumentar o reino de seu poder. Isso ele faz quando a partir de um pequeno começo produz o que ninguém pensara. Além disso, seu propósito é provar a fé de seu povo, pois nos cumpre sempre esperar além da esperança. Quando o início antecipa algo grande e sublime, não aprova nem teste de fé. mas quando esperamos por aquilo que não aparece, damos a onda devida a Deus, pois dependemos unicamente de seu poder e não de recursos que estejam a mim. Não há quem, por vezes, não se seja desalentado diante do fato de a igreja ter tido um início tão humilde diante do mundo e tão destituído de qualquer dignidade. Mas nós sabemos que Cristo é o seu principal confronto, porque os ministros são trabalhadores que lá vão não sobre o seu povo. 10 Trabalhando em cima do ponto versículo 10 Pois quem despreze o dia dos últimos começos esse é de engarciar o brumo na mão de Jerobabel aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Qual foi o ponto que trabalhava por ele? O dia dos humildes. Percebendo? Não foi então um estudo profundo, amplo, mas aplicativo de um conceito que ele traz e que o traga para nós. Nós temos recursos, temos ambiente, mas também temos humilde comércio. Quem somos nós agora? Qual é a nossa grandeza? Que nome nós carregamos para poder apresentar alguma coisa que se espere? Nossa, isso aqui vai ser maravilhoso, vai ser grandioso, é fulano que vai fazer o estudo, nós aqui vamos participar dele, temos tanto material. É muito escuro. Mas o que nós vamos fazer em frente de Deus? Esperar por ele estudando a vida que nos colocaram a vida. O que vier acontecer será por um ser e por um não por nossa grandeza. Essa é a emocional de novo. Quero que isso toque o seu coração para que a gente possa orar a oração de novo e do novo. Eu convido vocês a de fato orarem. Eu vou fazer a leitura da oração de novo. Vamos fazer isso o objeto de um barco. Concede o poderoso Deus, uma vez que Satanás coloca contra nós nesses dias muitos terrores para nos amalar e por isso nos sentimos muito fracos. Qual concede que com nossos olhos erguidos para o mal possamos meditar sobre o poder e com o qual pode superar todos os obstáculos deste mundo. Então, quando nada neste mundo não ser o que é desprezível parece capaz de confirmar e sustentar a nossa fé e possamos nós ainda assim com os olhos da fé contemplar o teu poder escondido sem jamais olvidar que tu finalmente realizarás a vida como hoje pensa ser impossível e que por isso particulariza que possamos com inabalável perseverança confiar que cada um de nós pode lutar de seu trabalho até o fim sem nunca desanimarmos na hora de promover a construção espiritual até que afinal nós mesmos sejamos reunidos e outros também para te oferecermos não apenas sacrifícios espirituais como os que recebes de nós agora mas também como os anjos o eterno sacrifício de louvor e de primulfante gratidão ao vermos já ter feito aquilo que hoje é apenas um belo é isso amém em nome do nosso Senhor Jesus nós estamos experimentando então um pouco daquilo que é proposto pelo reformador Calvino o nome dele é Jean Calvano a gente chama de Calvino porque a portuguesou o nome dele é assim muito comum com vários autores importantes estrangeiros se você quiser pesquisar alguma coisa em língua estrangeira ou você vai para Jean Calvano que é o nome de batismo do nosso irmão aqui ou você vai para Jean Calvino que é o nome da tradução para o inglês essas duas línguas tem muita literatura para você estudar em português temos alguma coisa traduzida alguma coisa produzida em português existe um autor em língua portuguesa que produz algo do Calvino é o nosso professor Edwin Stem mais grande da costa é alguma coisa que produz aplatia o estudo de Calvino geograficamente e teologicamente mas há muito pouca gente que estuda Calvino de fato existem outros interesses como Calvino nasceu numa cidadezinha chamada Noion a cidade está ao norte da França e era chamada de Pequena Roma embora ela ficasse diretamente oposta na França a cidade de Avignon em Avignon no cisma do ocidente que foi uma divisão da igreja católica romana em duas partes ela continuou existindo como Papa em Roma mas existiu um outro Papa reconhecido pelos católicos frutal em Avignon no peco da especificismo Noion que ficava do outro lado da França Avignon ao sul Noion ao norte ganhou muitas relíquias relíquias muito valor religioso nos católicos o Calvino nasceu numa cidade de valor de importância do catolicismo em especial no catolicismo francês nasceu nessa data e ele era filho do secretário do bispado então é um homem que tinha uma boa penetração um ambiente eclesiástico romano francês em Noion então era um que o grande administrador da catedral no Noion ele também exercia a função de procurador do catolicismo ele representava a catedral organizava internamente e a representava externamente esse homem então Gerard com Gerard se você definir pai do Calvino tinha essa penetração política dentro da igreja de Noion e uns olhos bem abertos para identificar no seu filho o segundo da sua geração a inteligência para receber investimento educacional juntaram-se pelas duas coisas com a ponte do pai de Calvino Calvino um garotinho já brilhante e a condição de fomento de sustento do filho de Calvino a partir de bolsa fornecida pelos católicos em Noion então Calvino foi estudado nós temos um mapa de parte da Europa você está vendo os nomes dos países aí né França Suíça Itália etc como você está vendo França e Suíça em vermelho para se organizar no nosso contexto mais importante do trabalho de Calvino e a gente vê aqui agora um pouquinho mais aumentando Noion Paris e Orleans ali à sua esquerda Estrasburgo no limite com a Alemanha onde Calvino passou um período de três anos e ficou aqui aprendeu muita coisa em Estrasburgo já vamos falar um pouquinho mais sobre isso e Genebra aqui num dentinho da Suíça que se tornou uma cidade importantíssima do pensamento reformado em especial para o Calvino então essas duas imagens dão para você uma noção mais panorâmica e mais localizada nos ambientes que estamos falando você observa ali na figura amarela na esquerda a gente tem noion quando ela nasceu Paris onde tem os seus estudos a gente chamaria hoje de ele é um médium em Orléans onde ele estudou artes e direito muito bem aqui está um dos estudos na infância um doutor particular então estudou com o auxílio de alguém que ia para conduzir os estudos para apresentar as letras e fazer aquilo que hoje está muito relacionado com um estudo tradicional chamado trívio e padrível e esse estudo introdutório feito pelo doutor e depois prosseguido na escola dos capítulos até os 14 anos incluía dois ramos de estudo o ramo do conhecimento do idioma quanto a sua forma quanto a sua estrutura e quanto ao uso do idioma para a comunicação então ele estudou a língua a lógica e a oratória que são os componentes básicos do trívio e no quadrível estudo das matemáticas seja a ponto da linha do plano e do espaço esses quatro ambientes são os que formam o quadrível ponto linha plano espaço o estudo disto forma essa abordagem matemática a partir de então ele vai para a França e passa um ano no colégio de Lamarck ali ele estudou esses dois idiomas latim e francês pensem comigo se isso foi importante ao longo da vida de Calvino ele produziu as suas obras os seus comentários os seus comentários bíblicos eram em geral anotações dos seus alunos daquilo que ele proferia então ele recebia isso e concluía a formação fazia acréscimos fazia confissões mas ele tinha nos seus alunos anotadores era um formato era um modo de expressar um modo oral transformado em literário como as institutas o que ele fez foi escrever conforme a sua formação no trívio conhecendo o idioma conhecendo a lógica e preparando então uma maneira argumentativa de apresentar o seu trabalho o seu pensamento e ele o fez nos seus trabalhos digo autorais da sua própria pena primeiro latim latim que era a língua nos livros que atingiria a academia de Tão o clero de Tão e a nobreza isto é atingiria as cabeças decisoras das questões da sua época na época nobreza e aqueles que estavam os docentes nas universidades a academia latim que era o nosso inglês de hoje mas ele também escreveu francês e as obras que ele escreveu por latim ele mesmo as traduziu para francês então ele dominava os dois idiomas como idiomas maternos idiomas pátricos e ele desenvolveu isso extremamente durante o ano de 153 veja como é importante para o ministério dele no futuro o tempo de estudo dedicado depois desse outro que tem esse nome difícil de pronunciar também que eu vou dizer Montaigun não deve ser assim mas indo para o colégio de Montaigun ainda em Paris ele vai estudar agora teologia olha o progresso do geral a profunda em idioma ele vai estudar teologia a partir de 1524 e 24 25 especificamente esses três ramos teológicos a agostiniana a patrística e a tomista ou tomasiana depende da sua formação se for católica ou religiosa é tomista se for filosófica é tomasiana ele estudou isso tudo por quê? bem porque ele precisava conhecer aquilo que a religião a qual ele pertencia ele era ligado ao catolicismo francês com uma base muito forte em doiol logo com esta base forte ele como católico que era e estudar a teologia formativa dos católicos ao menos assim anunciada ele o faria então com a agostina e com a patrística mas o momento que eles viviam na renascença era de transição a transição acontece mais rapidamente nos ambientes culturais o momento de transição contra a renascença acontece primeiro na academia acontece com o ambiente artístico curiosamente curiosamente a igreja e a educação vão atrás desses dois primeiros aqueles se quiser pensar um pouquinho mais sobre isso para um autor bem mais recente leia as obras de Francis Schaefer ele vai trabalhar muito nesses aspectos do que chega primeiro e onde alcança onde o conhecimento alcança então nessa tradição da renascença a igreja ainda estava vinculada a um movimento escolástico e a escolástica se fundamenta em pegar um assunto da teologia e aprofundá-lo até não poder mais é estudar de fato quantos anjos cabem na cabeça do alfinete na escolástica então as coisas são feitas com uma amplitude quanto ao compêndio a ser estudado e com profundidade quanto ao tema de estudo de modo que acaba havendo um espiamento ou pode haver um espiamento devocional daquele estudo nós tivemos depois da reforma um período da escolástica reformada como vocês vão ouvir falar de François Torreterie um escolástico reformado obras de grande profundidade às vezes se fala do Chamele é demais menos por favor Calvino conhecia a escolástica conhecia o pensamento de Tomás e Ana porque estudou especificamente esses assuntos hoje em dia nós compreendemos que um aluno de seminário quando tem que ler 3 mil 4 mil 5 mil páginas ele está indo demais nós pensamos assim porque os nossos estudos hoje não são dedicados não são exclusivos nós fazemos muita coisa e também estudamos e quando nós fazemos o estudo comum que também faz parte do nosso programa ele não é tão aprofundado quanto poderia quanto deveria ser nós brasileiros somos acadêmicos superficiais que nós não estudamos de fato como deveríamos não paramos para pensar do que lemos nós lemos nós cumprimos metas não era aquele tempo ele teve pessoa entrar na escola e estudava do acordar ao doente e parava para comer e dormia de noite estudava assim demais e isso é possível as pessoas aprendiam e alguém no gênio de calvino abençoado por ver nesse sentido aprendia em um homem excessivamente podia então raciocinar e transformar conhecimento em aplicação prática ideológica revolucionária no sentido religioso bem tendo acabado seus estudos religiosos teológicos ele foi para os estudos de artes e de direito acontece de calvino vai conhecer o evangelho e alguns vão dizer que em 32 outros 33 ou 34 ele teria conhecido o evangelho e crido no evangelho conforme o entendimento reformado então é preciso que você tenha agora em mente isso eu vou tocar um pouco mais disso mais à frente mas espero que eu já possa fazê-lo agora a renascença tinha algumas características muito próprias e que eram contrárias à escolástica acabei de mencionar a escolástica para vocês quando tomasse aquilo como um estudioso importante recorda-se mesmo a escolástica tinha um acesso ao pensamento de um autor em regra a partir de outro autor então Aristóteles disse isso comenta Tomás de Aquino então um outro comentador vai comentar Aristóteles disse isso segundo Tomás de Aquino e outro fulano disse isso conforme Tomás havia dito que Aristóteles falou de modo que você vai perdendo ao estudar como aquelas espiriólogas e perdendo o contato com a obra original com o pensamento original do autor virava um telefone sem fio começava aqui um camundongo chegava ali um dinossauro perdia o vínculo mudava o ensino o que que passou então pela mente dos renascentistas vamos as fontes vamos aos textos que geraram os comentários é nesse processo que voltaram aos textos latinos aos textos gregos em geral mas para nós cristãos nesse processo voltaram para o antigo testamento em hebraico e para o novo testamento em grego neste retorno para as escrituras descobriram o que as escrituras diziam e não o que diziam que elas diziam Calvino foi estudar latim foi estudar mais francês e quando foi estudar também de entre as artes conheceu e pôde se aprofundar e cada vez fez mais isso ao longo da sua vida o grego o hebraico de modo que ele no movimento da renascença foi para os originais das escrituras como advogado ele queria ler do texto latino e o texto grego dados documentos formulados no século VI por Justiniano um imperador romano que fez o levantamento de todas as leis do direito romano até então e as colocou num molde sobre quatro categorias que nós já vamos ver Calvino então estudava latim e grego para conhecer o texto do direito Calvino praticou o direito a textos e documentos que nós temos em tal lugar fazendo o direito advogando e isso tudo na formação de Calvino nós sabemos da providência de Deus e os agem em todo o tempo na formação de cada um de nós com os propósitos que ele tem para cada um de nós e era assim o livro Calvino o formou para fazer o que fez com esse nosso corpo de modo que ele pôde com a sistemática do instrumento direito com os conhecimentos teológicos o dia estudar as pessoas aprofundar e expor as pessoas conversão então vamos fixar aqui em 1533 ainda em 1534 ele publica uma pequena obra essa obra vai ser em latim psicopaniquia o que ele está falando já era uma obra apologética já ouviram parada do sono da alma o sono da alma alguns dizem que quando a bíblia fala que fulano dormiu e na verdade não quer dizer que morreu quando a bíblia fala quando o senhor Jesus voltar nós que estivermos vivos nos encontraremos com ele dos ares nos reunindo aqueles que agora dormem e que ressuscitaram antes de nós para o encontro com o senhor a expressão dessas pessoas que dormem alguns interpretam como tendo dormido de fato que a morte seria um sono para a alma nós que estamos reformados resistimos a essa ideia e a resistência a essa ideia aparece também com calmino nessa obra psicopatia muito jovem na fé já produzindo um trabalho porque tinha as ferramentas sabia ler sabia raciocinar então pegava um material ia para as escrituras e combatia isto é falso a partir das escrituras isso não pode ser tomado como um bálido e assim ele começa a desenvolver-se contra Ramos Sondal na esta obra calvino como reformado se torna passa a ser perseguido em Paris em Orleans a cidade dos seus estudos ele então circula alguns dizem circula pela paz é aquela circulação de fuga saindo da vista do perseguidor mas alguns vão dizer que ele foge para o leste da França ao invés de circular pela França ele vai para o leste e tem o seu primeiro contato na cidade de Estrasburgo para a qual ele voltaria mais tarde então ele vai conhecer Estrasburgo o sistema reformado sendo implantado em Estrasburgo a escola vai aprender algumas coisas iniciais aí que ele vai aprofundar depois entre os anos 39 e 41 daquele século bem em 35 ele faz a dedicatória do seu livro principal é um livro que expressa o seu entendimento das escrituras das instituições e ele faz isso ao rei 23 de agosto de 1535 com o rei Francisco que era a autoridade temporal que dominava sobre os perseguidores e os perseguidos então ele vai escrever uma carta apologética uma carta de defesa da fé com o objetivo de glorificar a Deus e defender os seus irmãos na fé a carta é o rei mas a carta é escrita e não é acompanhada a princípio das institutas e não consegue fazer publicação imediata as institutas vão ser publicadas só em 36 e a publicação inicial é em latim esta carta esta carta permanece nas institutas até a sua última missão a mesma e nós vamos começar o nosso texto por ela depois o seu ministério uma vez convertido uma vez iniciado os seus trabalhos junto às escrituras e à igreja ele vai ele vai em uma situação histórica que o favorece que é a conversão de Genebra ao Evangelho as autoridades civis de Genebra decidem que Genebra seria uma cidade reformada religiosamente reformada isto propicia que muitos reformados vão buscar asilo em Genebra vão procurar manter-se vivos em Genebra e que alguém não passa por Genebra a ideia também era ah disse socorrerinho faz pensando em de Genebra ir para Estrasburgo mas acaba ficando em Genebra porque o Guilherme Farel que era uma das autoridades civis na cidade insta com ele para ele se você não ficar com Deus tomou sonho porque nós precisamos de ouvir com a tua formação e com a tua facilidade de me expressar para a formação teológica em Genebra bom Calvino fala olha eu posso até discutir com você mas com essa imprecação em nome de Deus eu fico e lá ficou Calvino em 1537 ele vai publicar um resumo das institutas em francês ele publicou em latim e agora ele vai publicou em francês por quê? porque ele estava no ambiente acadêmico escrevendo em latim para a nobreza para o clero e para a academia agora ele está em Genebra ele quer atingir as pessoas em geral então ele faz um resumo do público em francês eu mandei para vocês três páginas do comecinho deste livro e essas três páginas vocês puderam ver tem muito a ver com os cinco capítulos que vocês leram não resumo eu acho que vocês ligaram isso já em português não fui eu que traduzi foi a esposa do Pedro Mauro Maestro quem traduziu e publicou e o Mauro Maestro então estava por trás dessa publicação feita pela esposa em 38 ele deixa Genebra existe lá uma rejeição em algum momento justo trabalho se Calvino se envolvia do seu jeitão da sua pregação não queremos mais Calvino e outros que pensem como ele estou sendo muito sucinto Calvino então vai para Estrasburgo onde ele pretendia ir para onde ele pretendia ir a princípio onde ele já tinha passado antes ele permanece por três anos e são muito importantes para sua formação eclesiológica vejam ele já tinha tido uma formação fundamental formação em idiomas formação teológica nas artes e aí você pode compreender as artes no sentido literário da coisa e no direito agora vai ser eclesiológica a formação prática ele vai aprender a se relacionar com as pessoas vai aprender a cuidar da igreja vai aprender a resolver problemas das pessoas que congregam na igreja e destas com o mundo é muito importante para Calvino isso a partir desse aprendizado Calvino vai formar ou trabalhar para a formação até que de fato você vê a escola em Genebra ele aprende com a escola ele vai acrescentar enriquecer as institutas com essa experiência em cronideológica vai ver as coisas e vai ter aplicada a teologia aplicada não esvaziada mas aplicada as vidas das pessoas ele deixa celebra vai em Estrasburgo e tem então uma alteração pastoral do seu ministério em 1540 uma data importante ele se casse parece que em emelet debute pode ser outra pronúncia mas isso fica com esse termo que eu apresentei por enquanto é o mais literal caso-se em Estrasburgo então com uma mulher franco-germânica Estrasburgo no limite na fronteira da França com a Alemanha em 41 ele retorna a Genebra então ele é como vamos usar o termo aqui aclamado ele é um retorno lá ele recebe aquilo que ele pretendia ter deixou a primeira escala ele é reconhecido com várias funções como professor como pastor como autoridade intelectual e moral era uma pessoa que era consultada seja pelas autoridades políticas seja pelas eclesiásticas seja pela própria igreja pelos membros da igreja o que nós temos aqui é uma autoridade moral ideológica acadêmica da parte que eu vi nunca fui prefeito de Genebra está bem bem passa-se o tempo desde que eu salto aqui quase 20 anos nesse processo a sua influência em Genebra aumenta as suas pregações diárias e sequenciais das escrituras a exemplo disso ele pregava certo texto e certo livro quando saiu de Genebra indo para Estrasburgo passou 3 anos em Estrasburgo quando volta para Genebra ele vai para a mesma página da bíblia que estava estudando quando saiu e continua no texto onde parou quando a gente faz estudos da igreja que são da bíblia verso a verso a gente está fazendo um passo por ser formadores tentando transmitir máximo de vida para as pessoas é o que pode não fazer pela graça de Deus assim ele vai chegar a uma última edição com a qual ele declara estar satisfeito estou satisfeito com esta última edição ele diz isso no último prefácio por causa da obra cheguei onde eu queria um livro eu conversava certa vez com o professor Edson que eu repito é uma autoridade de Calvino ele e o reverendo Walter Cassiano Martins são as autoridades em Calvino no nosso país Walter por ser o tradutor de Calvino e o Edson por ser um intérprete de Calvino conversava com ele e brincava com ele Calvino vivia até esperando pela morte estava contribuindo isso já fazia antes então ele disse que estava satisfeito porque ele estava para morrer não diga isso ele falava a verdade quando escrevia ele escreveu que ele estava satisfeito ele estava satisfeito e nojo me torceu que eu contaria o primeiro claro a ideia então é que Calvino construiu a sua obra até chegar no ponto que ele falou ok chegamos lá chegamos lá em 59 em latim em 62 em francês em 64 em nove ok é esta obra de 59 em latim que é a base do nosso estudo ah eu tenho uma obra de 36 dá para estudar? dá para estudar uma partezinha do pensamento de Calvino porque a obra de 36 tinha 6 capítulos a obra de 59 em 80 o que o acrescentou pensou registrou claro de uma maneira apologética respondendo a outros respondendo a pensamentos e trazendo as escrituras como origem das suas decisões isso então temos para Calvino meus irmãos quanto aos institutos eu já mostrei essa imagem que eu já mostrei antes são as páginas de rosto o livro tem a lombada que a gente pega na prateleira e tem o rosto que é que diz com seu título quem escreveu com seu propósito se deu tradução a dar em geral tem esses escritores no capítulo o rosto do livro escrito e publicado em latim na sua última edição em edições francesas traduzidas pelo próprio Calvino posteriores então vocês viram quanto isso é destacado hoje em dia se estuda um advogado profundo por isso um jurisconsulto filósofo holandês chamado Herbert Boyle muito profundo muito bom calvinista ele tem uma obra muito importante que é uma nova crítica da realidade temporal essa obra foi escrita em holandês alguém traduziu para o inglês e o Doibert autorizou a produção qual boa a produção Doibert uma sumidade não traduziu a própria obra a obra de Doibert quanto ao seu volume equivale às instituições mas Doibert não a produção quem melhor que o autor para fazer a tradução para dizer o que eu ia dizer hoje os pensamentos os estudos feitos a respeito de Doibert são a partir da obra em inglês será que estamos pensando como Doibert quando estudamos sabemos que estamos pensando como Calvino quando estudamos a obra em latino ou em francês porque ele fez as duas obras bem já falei um pouco para vocês sobre o renascimento é então um período de transição as transições não acontecem no instalado de Deus as transições são de períodos então esse período era escolar e era renascentista o grande autor que eu conheci como marco na transição no início da transição Petrarca em italiano século XIV a reforma no século XVI então a transição foi de mais de um século entre o pensamento escolástico e o pensamento reformado vocês precisam ter essa noção as mudanças não acontecem de repente vocês se lembram da democional que a gente começou aqui dos humildes dos começos as coisas começam muito imens Deus mostra o seu poder com os efeitos finais que só poderiam aparecer sob a sua intervenção não é porque não somos trabalhadores viéis e destinos da dependência de Deus as coisas vão acontecendo e assim aconteceu agora o século XV teve a intenção da prensa lembra disso? do Gutenberg como haveria panfletagem reformada sem prensa somente assim poderiam chegar aos panfletos com os estudos bíblicos para as pessoas como poderia ser impressa impressas as institutas se não fosse uma prensa que não tiverem as coisas vão sendo feitas e a história vai permitindo que outros passos sejam dados é um processo que Deus admite então nós temos nesse renascimento ao menos esses três aspectos importantes as fontes dos estudos o método de estudo e a maneira de ver o mundo que decorre de Egito ou em certo sentido é produtora disso porque eu olho para o mundo e falo assim ele não é como os comentadores diziam onde eu vou encontrar uma resposta estudando o mundo que é a ciência natural e estudando a revelação que é a ciência que Deus mereceu que é sobrenatural e assim então eu formo uma nova maneira de ver esse método que eu incluí observação da natureza e observação da revelação especial com o renascimento isso cresce em alguns autores com mais observação da natureza em outros autores com mais observação da revelação especial é de construir com isso então Calvino formou-se exerceu a advocacia estudou a teologia patrística e escolástica e estudou o direito romano porque para estudar o direito do francês ele precisava estudar o direito romano o direito canônico lembrem-se igreja católica apostólica romana francesa todo um direito formado a partir do romano para intervenção da igreja e com as relações do mundo civil com a igreja é o direito romano o direito canônico mas essas coisas todas ganhavam também uma prática ao longo do tempo coisas que eram praticadas pelas pessoas influenciavam a formação das leis hoje em dia aqui me meto para esse parêntese nós temos duas grandes vertentes do direito o direito civil que é um em inglês vale civil que tem origem no direito romano e o direito comum que é o direito com origem nos costumes é o direito inglês o direito americano são caminhos diferentes do direito na França nós estamos numa transição o direito é romano canônico com influência dos costumes o direito na Europa é fundamentalmente romano mas traz influência dos costumes o direito brasileiro por exemplo diz que uma das nossas fontes jurídicas são os costumes de tanto fazer certa coisa aquilo passa a ser uma lei ou faz assim ou está errado o que? o governo vai comentar quanto é isso nos seus dedos mas ele teria que estudar tudo isso e no seu estudo do direito romano que é o fundamento do estudo tinha estas quatro partes o estudo do código que é tudo que veio da formação histórica de Roma desde o século oitavo antes de Cristo as leis vão ser formadas incipientemente vão ganhando corpo vão ser organizadas e no século sexto depois de Cristo quatorze séculos de formação está aqui modificado pelo imperador Justiniano o Justiniano também colecionou as opiniões dos advogados dos juristas sobre a lei diante dos problemas isto chama-se jurisprudência e a jurisprudência ele colocou num digesto é como que um apanhado do conhecimento do jurídico de Etã mas o Justiniano que também é literatório publicou novas leis eram novas leis chamadas chamam-se novelas mas em tudo isso era preciso utilizar uma parte para a formação jurídica e a formação jurídica serviu por um lebro chamado as institutas as institutas do direito são uma formação um elemento fundamental do conhecimento jurídico para um novo advogado institutas o que alguém não faz as primeiras institutas da religião cristã ele traz o seu conhecimento jurídico e da organização das leis que justiniam o direito romano este conceito é ensino dos elementos fundamentais da fé institutas da religião cristã para ensinar o que um crente precisa saber para seguir a igreja é importante saber isso caramba se você não sabe disso você não sabe por que são institutas do livro para que serve o livro tão difícil de estudar para sua instrução na sua vida diária como cristã e limita o futuro aqui então onde os institutas colocam o intento era apenas ensinar certos fundimentos vencer dos quais possam influir em relação à verdade quando são tocado de alguns erros de religião que esta também foi a intenção proposta quando diz o próprio livro composto que é em forma de ensinar simples e por assim dizer superficial proposta de Calvino então tem as intenções de fritensidade de 159 com essas motivações apologéticas não a igreja católica romana no seu formato não ao fanatismo revolucionário quer dizer o cristianismo vai mudar o mundo desembarri as espadas como aconteceu em Wienster na Alemanha revolução dos japoneses vamos fazer isto contra os imperadores contra os reis vamos fazer um 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 socialismo cristão não não ao fanatismo revolucionário só as escrituras o que as escrituras dizem o que nós vamos fazer e eles lêem isso com base em uma estrutura antinética ele baseia no seu conhecimento jurídico ele está divulgando o cristianismo ele está fazendo isso com base no trívio isto é está fazendo isso com base filosófica gramatical e retórica está trabalhando isso de uma mirada conforme a sua formação e sempre a serviço das escrituras então um exemplo da motivação apologética para nós continuarmos com o nosso estudo isso está logo na edição da cultura cristã isso está na primeira página da carta olha lá um porém apercebesse de que a tanto que ponto tem prevalecido em teu reino falou com o reino a fúria de certos degenerados de sorte que não a dele souber nenhuma ação doutrina dê-me conta da importância da obra que estaria para fazer se mediante o mesmo tratado não só lhes desse um compenso de uma instrução e institutas mas ainda pudesse ou não pusesse diante de ti uma confissão de fé da qual possas aprender de que natureza é a doutrina então ele está apresentando a doutrina para instruir as pessoas que não conhecem o cristianismo mas ao mesmo tempo dando conhecimento disso a alguém e a outros interessados defendendo a doutrina e defendendo aqueles que sigam essa doutrina ele está dando ferramentas para que as pessoas aprendendo compreendam então de que se trata essa dissidência então e que na doutrina que com fúria tão desmedida se inflamam esses deslocados e a fé e a fé e o fogo concluam hoje o teu reino a motivação apologética apologética é como a defesa da fé seja ela dos elementos mais superficiais aquele adventista aquele é da que com o universo cristã aquele é espírito esse é mormo aquele é ateu esses são os aspectos da pequena apologética a apologética mais superficial a apologética ali que Alvino trata e outros apologetas importantes da nossa história no nosso país não tem nenhum mais importante que o Dard de Charles Gomes é a apologética filosófica que vai procurar entender a raiz do problema e combateu o problema ali na raiz sabendo disso todas as aplicações se tornam fáceis é o que ele vai fazer vai ensinar a entender a fé e com isso defender a deterioração dos impregos agora um exemplo da estrutura antipédica bem para pegar um exemplo da estrutura antipédica a gente precisa ter as institutas nas mãos que vocês tem aí na carta ao rei que eu vejo mais próximo da gente ainda que vocês não possam ler agora eu vou ler daqui a pouquinho daqui a 10 minutinhos vocês vão ler o que nós temos nos capítulos 2 e 3 é um exemplo dessa estrutura antipédica na parte perdão não é capítulo tá bom na carta o item 2 na edição da curva cristã o item 2 é a apresentação do pensamento dos católicos sobre os cristãos recorvados e o item 3 é a antítese é a resposta é a resposta a respeito a respeito desse pensamento com base nas escrituras então os itens os pontos 2 e 3 na carta ao rei são um exemplo dessa estrutura antipédica então não é uma antítese como acontece por exemplo no livro dos provérbios nas escrituras diz que o ímpio faz assim e o justo faz daquela outra maneira imediatamente no mesmo verso é uma antítese estrutural no livro o argumento ele apresenta o ponto contrário com profundidade com profundidade depois nesse mesmo argumento ele vai vai contrapor o pensamento do cristão reformado e com isso aqui eu findo essa introdução uma introdução ainda falando pra vocês o que deve mover vocês ao escuro ou vocês podem ter certeza se todo mundo ganha nada de mim pra dentro a pessoa vai gostar mais de mim vou ter nem um amigo melhor bom a amizade pode até se desenvolver eu posso gostar mais de você conhecer você um pouco mais mas francamente daqui a pouco eu morro eu fujo eu vou embora e você vai continuar aí o objetivo é ter um relacionamento com Deus e o estudo das institutas deve ser uma ferramenta pra você se aprofundar nas escrituras e no teu relacionamento com Deus na compreensão da doutrina então você deve procurar ler as institutas você quer estudar nas escrituras mas você não vai ganhar nada no que está o seu memória a partir disso não vai nem fazer prova não vai ganhar nota não vai ser aprovado no curso é você querer estudar agora pra ler as institutas a gente deve fazer como faz com qualquer livro as escrituras também deve ser estudada atenção não se lê as escrituras assim eu escrevi que existe hoje se estuda com uma estrutura as institutas também ah, eu quero saber o que calvino pensa em minha nação vai ler errado você com essa introdução que eu te dei até aqui espero que seja aprendendo a ler as institutas então você pra ler o capítulo 20 do quarto livro não precisa saber como ler calvino você vai fazer isso no começo e vai lendo com paciência com meditação sem o objetivo de bater meta vai entender até o fim ah, pastor mas assim eu vou gastar muitos anos que beleza a gente propõe a aula do Clarence pra fechar a aula do que te propõe a leitura da Bíblia em um ano da igreja eu não proponho até recentemente eu pudei tais capítulos por dia assim e assim eu sou bom pra isso eu fazia isso mais pequena algumas pessoas solicitavam leitura pra bater meta não constrói vai fazer uma prova daqui a uma semana tem que ler 15 capítulos do seu livro vai lá ler você faz a prova daqui a uma essa semana acabou a prova você desliga então não precisa mais disso o objetivo da leitura das escrituras é que por meio do conhecimento da revelação de Deus você conheça a Deus com isso em relação porém as institutas seguindo a linha das escrituras a mesma confundência conhecer a teologia conforme as escrituras apresentam na nossa perspectiva na nossa perspectiva ouvindo o termo intérpretes posteriores que mudaram os seus pensamentos sim mas o germe do conhecimento que o irmão está aqui é que você precisa de trabalho de tempo então eu não estou apresentando para vocês um curso volado passar 3 horas ouvindo o professor de falar que você vai em laçamento dos institutos não você vai estudar as instituições você vai ler o livro eu estou te dando ferramentas para a sua leitura só mas eu não quero isso abraça vou acabar daqui a 5 anos essa estuda não sei com uma pessoa só sozinha beleza mas vou estudar as instituições com a graça que Deus até o fim se esse é o teu interesse se você quer isso conhece na cama a leitura seja paciente vai haver momentos que você vai ler mas nosso aqui não entendi cai completo esse pensamento tenha calma continue lendo anote o que você está lendo você está estudando não é leitura de um romance é um texto é um texto para estudar cada linha importa para você agora você é ponto procurar daqui a pouco daqui a 5 capítulos nossa isso explica aquilo lá e juntas fazendo assim você aprende se eu só desculpe na palavra vomitar a noção o que dizem as institutas você vai falar poxa ela sabe e eu continuo sabendo que você não para você então tenha paciência isso que eu falei para você agora há pouco para você entender um pouquinho da época da escrita você já guardou é pouca coisa mas aplique então esse sentido doutrinário não morreu porque ele é a explicação do texto bíblico logo se ele é bíblia com uma formatação doutrinária isso tem que ter efeitos na realidade não pode ser uma coisa só do espelho uma briga e se você quiser um auxílio por exemplo eu tenho um livro do Lewis Batos que é a esquematização das estruturas ajuda mas já é uma interpretação já é a leitura dele em seu livro você faz a sua leitura apresenta para você mesmo os itens que te interessam você compreendeu e como que discute com o Batos vou discutir com ele agora colar a leitura puxa, ele viu isso você dá é engraçado isso é um estúdio mesmo isso lógico diferente é assim que se estuda as escrituras inclusive você nunca vai para o texto depois de ler um comentarista nunca você vai te ler para o texto ler o texto o que é ler o texto cansa de ler o texto anota sobre o texto estrutura o texto e depois de você fazer isso você vai começar a tirar as duas dúvidas do texto o que é dizer isso o que é dizer isso o que é dizer esclareceu as suas dúvidas construiu o seu entendimento do texto construiu vou comparar com o que outros pensam olha esse que não está pensando olha isso que conviva o que eu penso isso aqui é inexplicível é inocentão consolida o seu conhecimento não é assim meu irmão é uma coisa que demanda tem você fica pensando você lê o texto fica matutando nele horas fazendo outras coisas estou trazendo você para fazer uma coisa parecida com as instituições e não são a mídia você vai observar agora você vai precisar do livro e eu tenho aqui duas edições a da Unesp já anotada com as divisões dos parágrafos do jeito que está na edição da editora da cultura cristã você tem dois livros aqui caso você não tenha trazido e prefira papel para você usar aqui em cima da mesa tá bom você ou a sua que você trouxe aí também edição de 1559 eu trouxe hoje o que eu faço guarda quebra agora não no cérebro tá bom corrija para estudar a carta no cérebro porque a carta continua a mesma em todas as edições corrija tá bom então o que você vai fazer você vai fazer isso aqui é um exercício você vai fazer a sua leitura você vai olhar o texto com que eu tenho um ponto aqui vai verificar que tem a numeração 1, 2 e 3 4 a 7 que são os pontos da divisão da edição da editora da cultura cristã das institutas do texto da carta ao reino e vai ter isso aqui para você se orientar na construção da carta para você entender o sentido da carta tá bom eu vou te provocar a fazer esse exercício durante talvez aí uns 20 a 30 minutos mas pastor você não vai dizer tudo para a gente não eu não vou aprender para você então você agora já tem uma noção melhor de como é o texto de que com perspectiva olhar no texto é o que procurar no texto a sua leitura não pode ser somente de passar nos olhos e ao final de cada página pensar quanto será que ainda falta isso passa pela cabeça de algumas pessoas mas a pergunta que tem que ser feita é o que quer dizer isso quem disse é você anota se você usar uma edição de papel que é totalmente diferente disso que estão colocando na nossa mão dizendo que é bom que é a digital querido, a digital simplesmente desaparece você não vai saber nem onde está depois e não vai nem saber consultar se você tiver que ter alguma anotação no PDF que permite anotações no papel você anota a borda da prateleira quando você abre de novo está lá nos teus olhos compra uma edição gasta 70 reais não me peça emprestado não vou emprestado não vou a última vez que emprestei as instituições demorou 4 anos para ser devolvida porque eu pedi não vou emprestar compra não gasta um dinheiro não use se você quiser seguir meu conselho não use digital eu não quero botar no papel do livro botam uma emenda um papel junto eu não quero usar o papel junto porque vai engrossar muito o meu livro bota um caderno mas aqueles cadernos não de espinal porque um dia de espinal você não consegue botar na prateleira depois aqueles cadernos tipo caderno flex sabe daqueles lá que são brochuras tipo esse que você depois adicõe do lado das institutas na sua prateleira você te pode ajudar para ajudar enfim um método para você estudar ok como você acabou de ler então você percebeu acho que todo mundo leu o número 1 aqui e eu tinha projetado o número 1 quanto ao objetivo dele escrever uma instrução simples e no segundo parágrafo desse ponto número 1 ele ter falado sobre o objetivo apologético que ele desenvolveu a partir do conhecimento que teve da situação dos cristãos reformados na França você já viu esse ponto número 1 você identificou isso lá talvez você tenha conseguido ler todo o ponto 2 talvez 10 minutos mas eu nem tenha concluído ao ler o ponto 2 você deve ter percebido que as argumentações são construídas para demonstrar ou para expor apontar o que falam os inimigos da fé sobre os reformados no ponto ele vai lógico argumentando eu apresento algumas respostas imediatas mas ele não as constrói completamente ele começa a ter uma confissão mais ampla no ponto 2 30 depois disso você vai verificar na carta aqui nos pontos 4, 5, 6 e 7 ele vai apresentar quatro questões tá ele está aqui afrontado como ele vai refutar essas acusações se aqui ele só apresenta uma contraposição aqui ele vai argumentar isso é falso por isso e você ao ler vai identificar isso mas isso aqui já é um grande facilitador você recebeu isso agora pelo whatsapp acabei de mandar para vocês esses slides aqui da segunda parte tá vamos fazer aqui no número 8 eu não coloquei entre parênteses o ponto 12 que não cabia na tela se eu colocasse eu ia reduzir tudo tanto ia ficar difícil você ler aqui o último é o 12 tá ponto 12 do teu texto que indica o oitavo passo argumentativo de Calvino na carta eu vou passar para esse já porque eu não vou fazer exercício para você nesse passo ele conclui dizendo o seguinte comentava agora mesmo com um anjo aliás anjo sempre muito respeitosamente sempre formalmente em nenhum momento ele se aproxima do rei como se fosse um velho amigo tua autoridade sempre respeitada embora contra vós o monarca ele vai concluir dizendo assim oh rei eu espero que o senhor tome providência da respeito disso tudo que te peço sempre que existe uma demanda jurídica existe um pedido está bem está bem entendendo intervenho olha a situação qual é olha como é que é a realidade portanto te peço isso é uma demanda jurídica típica apresenta o pedido espero que o senhor faça o que eu te peço mas oh rei se o senhor não quiser nós cremos no reino dos reis sabemos que ele tem a resposta que é o nosso reino por últimas linhas da cara você precisa então para compreender a intenção de calvino conhecer o cara proposta de trabalho eu vou falar um pouco mais cedo esta é a proposta de trabalho veja se vocês quiserem vocês podem mandar para mim até o dia 14 de maio eu recebo pode ser pelo whatsapp é o mais fácil pode ser por e-mail isso aqui que é um exercício além esse que a gente não conseguiu acabar agora vocês deram acaba vocês já recebiam isso pelo whatsapp essas telas aqui já recebiam mas você vai fazer esse tipo de leitura aqui então vamos ver o número 1 leitura e anotações quanto ao argumento antitético antítese sobre o conhecimento verdadeiro e o falso veja agora nós estamos mudando de assunto verdadeiro antes ele estava defendendo a fé cristã reformada bíblica agora ele vai começar a inventar no seu livro mesmo não é mais introdução é fundamento para entender as institutas agora mas ele vai abordar um aspecto conhecimento são os primeiros cinco capítulos do livro primeiro antigo leia anote depois que você fizer as suas anotações quanto ao argumento localize os capítulos que enfatizam o conhecimento verdadeiro e os que enfatizam o falso então você vai fazer isso para aumentar o teu entendimento do texto primeiro são simples anotações depois as suas anotações vão procurar identificar estruturas você está aumentando adiante a tua compreensão do texto terceiro analise os passos argumentativos do seu progresso aqui ele diz isso aqui ele diz isso aqui ele diz isso qual é a relação entre esses passos que ele tem desses três pontos diferentes há um progresso nisso? há coerência nisso? há oposição? como ele desenvolve o seu modo de começar? eu digo vocês fazendo isso você está trabalhando o seu pensamento lógico é bom para você se relacionar e falar com as pessoas o que você faça é entender lógica como ele desenvolve o seu pensamento você não sabe como isso vai ser bom para você além de saber o pensamento de calmeiro você vai trabalhar a sua competência argumentaritiva consolação? continuam comigo? estou sendo lógico? quatro escrever em até duas páginas e aí vem as características da página aqui tem gente que se sente satisfeita mandando uma letra A bem grande em meio da página assim aí na segunda bota a letra B prontou as páginas em crédito para o professor não escreve assim eu não vou ganhar nada com isso mas você vai ganhar porque quando você constrói o seu argumento a respeito do tema que você está tratando você aprende em um dado momento ainda na introdução do livro de Palmeiro em que ele diz acho que está no prefácio não na carta no prefácio que ele foi aprendendo enquanto ia escrevendo e você faz a mesma coisa se você for se a escrever professor eu gosto muito de prova teste ótimo é isso e é isso por favor não está funcionando argumenta não sei se eu te perguntar é verdadeiro ou falso você responde é verdadeiro aí eu pergunto justifique você se cala desenvolver o seu raciocínio o seu conhecimento o seu entendimento sobre as coisas então por isso você é obrigado não vai ganhar nota se você quer aprender você vai escrever se quiser manda para mim ah não quero eu tenho vergonha não quero me expor bom se você estiver aqui daqui a um mês eu vou ser que você quer continuar a estudar eu estou satisfeito mas não faça esquema a não ser que um esquema seja um preparo para a dissertação então A mais B pode ser legal agora eu vou escrever sobre isso eu tenho um esquema agora eu vou produzir isso vou dissertar ao fazer isso você também tem que melhorar a sua linguagem a sua autografia você só tem que ganhar tá bom e nisso aqui então você vai fazer o reino de uma dissertativa contemplando cada passo do arquivo e vai por fim escrever em uma página as suas impressões quanto ao ensino de Calvino então isso aqui é o que Calvino diz duas páginas e nesta página eu digo o que eu penso sobre o que Calvino diz perceberam a diferença? então se eu perguntar para vocês qual foi a pregação da semana passada para que você me responda o professor pregou isso e isso e isso aí eu pergunto o que você entendeu é uma coisa se eu perguntar o que você achou então deixa eu ir embora porque depois você fala compreendem a experiência quer aprender? faz isso faz isso de preferência prepare-se estudando depois guarde aí uma horinha e faça esse trabalho prepare-se com anotações depois agora você fala agora eu vou fazer isso aqui sempre faz não faz um parágrafo você perde a continuidade tá bom? não vou perguntar quem quer fazer isso é a proposta minha proposta feita quem quiser pode me mandar a 3h14 de maio que aí eu vou ler e vou fazer a continuidade de observação e vou te mandar de volta tá bom? meus queridos é isso que eu tinha para vocês hoje eu vou te mandar eu vou te mandar eu vou te mandar Obrigado.